O C4 TV Web, Mercearia do Binho, vem pra cá Nossa aí galera, rolando a final aí Olá, tudo bem? A C4 TV Web é faraul alto pedindo passagem Vem aí, o nosso primeiro torneio de fute-mesa da Baixada Fluminense Informações no programa C4 Esporte TV é domingo Às 17 horas, apoio C4 TV Web, Mercearia do Binho, vem pra cá Nossa aí galera, rolando a final aí Boa noite gente, tudo bom? Eu me chamo Gabriela, sou Vascaína, como vocês podem ver E esta quarta, às 7 horas da noite, eu convido você para assistir o MFC, programa esportivo Aquele som com mulheres opinando, aqui na C4 TV Web Oi, meu nome é Marina e venho aqui avisar que quarta-feira às 7 horas da noite Te aguardo assistindo um programa MFC O seu programa esportivo apenas com mulheres comentando Aqui na C4 TV Web Opa galera, boa noite, estamos começando mais um MFC E hoje, essa rodada final de semana foi muito confusa Principalmente pela questão do VAR O Inter deslanchando O harmonismo se perdendo Flamengo talvez colocando de volta o pé no acelerador, tirando um pouco da embreagem Mas antes de tudo, a gente começa com o melhor time do Brasil E ponto Ah, mas não, melhor time do Brasil Portuguesa, melhor time do Brasil E que a gente teve um amistoso Agora de pré-temporada Que a Mari tem todas as informações Ela que vai passar, eu só jogo a bola para ela Boa noite Mari Boa noite gente, tudo bom? Então, dia 19 de setembro a gente começa a Série B do Brasileiro contra o Toledo E para iniciar já os treinamentos Enfim, a preparação para a Série B A gente teve um jogo treino contra Santa Cruz do Rio E a gente tinha uma de 12 a 1 Sim, 12 a 1 E vou precisar da minha cola Porque são muitas pessoas, né? E quem fizeram os gols foram os atacantes André Silva fez 3 gols Talento, que também fez 3 gols E Natan Os meios que fizeram gol Toshi Que preciso destacar que já é melhor que o Ronda, né? Já chegou fazendo gol O Chai, Romarinho e Mauro E o zagueiro Dilcinho E aí no sábado a gente vai ter um outro jogo treino Contra o Olaria nos brasileiros Meu Deus, minha internet não está me colaborando Então, basicamente O Toshi já evoluiu Ronda jogou roupa do mundo Mas não fez gol no Santa Cruz Não fez gol no Rio e nem no Santa Cruz do Rio Que pô, está com o Rio e outro patamar Vindo nessa questão De time Jogando no Luso Brasileiro Tem o Volta Redonda Que está invicto É o único carioca invicto no Campeonato Brasileiro É na Série C É na Série C Mas é o único invicto E um fato interessante É que o Volta Redonda Ele já Teve 4 jogos na Série C Dois deles Foram no Luso Brasileiro E aí O Volta Redonda ganhou E o Volta Redonda Jogou agora Contra o São José Do Rio Grande do Sul Lá No Rio Grande do Sul E ganhou Então Só para avisar Que a portuguesa também Quando jogou com o São José No Rio Grande do Sul Não no Rio No Rio a gente perdeu Mas no Sul a gente ganhou Então só para avisar Que essa sorte Do Volta Redonda Vai vir para cá Vai sair da cidade do aço E vai vir para o estádio Dos ventos uivantes Que é o estádio da portuguesa Mari Beijão Vamos ter daqui a pouco Para você falar Do Cruzeiro E a gente vai seguindo aqui Já que falou De Toshi e Ronda A gente segue nessa Alfinetada maravilhosa A gente vai agora Falar com a Renata Do Botafogo Para falar sobre isso Se o Toshi é melhor Que o Ronda Se a torcida está De amores com o Ronda Ou se está Naquela fase de guerra E Queria saber Se O Botafogo perdeu Para o Inter Jogou basicamente Um time apático E eu queria saber Com você Se o VAR De fato Atrapalhou Fez o de fato O Botafogo perder Ou se o Botafogo Não dava mesmo Boa noite Renata Boa noite Tudo bem Bom Respondendo Primeiro A última pergunta Do Rodrigo O VAR Não fez o Botafogo perder O time realmente Jogou Contra o Inter O time realmente Jogou bem inferior Teve um desempenho Bem inferior Ao que vinha tendo Nos últimos jogos Contra o Paraná Também Já 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 Tinha caído um pouco E contra o Inter Caiu um pouco mais O time não foi bom O VAR Não fez o Botafogo perder Mas eu acho Que O VAR Dá uma ajuda Para desestabilizar No momento Que Podia ser Que houvesse Alguma reação Enfim A gente não Não existe sim Não tem como saber Agora sobre o Ronda De forma alguma Você está louco O Ronda Gente Até esqueci Toshia Eu acho O nome do Jogador da portuguesa Respeito o jogador Apesar de me conhecer Mas o Ronda Gente Pelo amor de Deus Calma que ele vai estrear Toshia 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 Calma que o Ronda Ainda vai estrear Agora Falando um pouco mais Sobre os dois jogos Que a gente teve Durante a semana O Botafogo Foi jogar com o Paraná Pela Copa do Brasil A gente já tinha ganho O primeiro jogo E ganhamos novamente Esse jogo Da classificação Como eu falei O time Não teve o mesmo desempenho Que vinha tendo Principalmente na partida anterior Que tinha sido Contra o Flamengo Que o time jogou bem Mas Entendo também Que fosse A sequência Enfim Agora vai começar O papo de sequência De jogos Enfim E etc Mas O time jogou bem Para ganhar O Paraná Apesar de estar na Série B Era o líder da Série B E é um time De bastante tradição Então ganhamos Nos classificamos O prêmio São dois milhões de reais Passado essa fase Que é muito bem-vindo O Botafogo está precisando E O Talon teve polêmica Do VAR Nesse jogo Porque não tinha VAR Mas Do Inter Compensou O Botafogo Vem de polêmicas No VAR E eu queria falar Especificamente Sobre as polêmicas Que aconteceram Com o jogo Contra o Inter O Botafogo Perdeu de 2 a 0 Teve dois gols Anulados E O primeiro gol Que foi anulado Do Botafogo Foi um impedimento No início da jogada Que foi o impedimento Do Juan E que fez o gol Ser invalidado Mas o segundo gol Foi uma E sim Voltando ao impedimento Você não tem como Analisar O impedimento não é opinião O impedimento traça a linha É impedimento não Acabou O segundo gol Foi uma falta No início Também Na origem da jogada Que o gol Foi do Bruno Mazzaro No início da jogada Foi do Babi Foi uma falta Que o juiz interpretou Na verdade o juiz Não interpretou Como falta Ele foi verificar No VAR Que foi um lance de gol E aí ele interpretou Depois ele mudou de ideia Ele achou Que não tinha sido falta Depois ele Voltou atrás E achou Que tinha sido falta Isso não é Pela regra do VAR Isso não é Não deveria ser Motivo Para que ele Analisasse o VAR E muito menos Que mudasse de opinião Essa é a grande bronca Do VAR E não As Os Lances de pênalti Lances de impedimento Porque isso Não tem como mudar A grande bronca É que os juízes Eles estão Mudando de opinião Sobre questões Interpretativas Como má falta Que foi o caso Teve um lance Também no outro jogo Não vou Só para ilustrar O jogo do Flamengo Santos e Flamengo Primeiro gol Anulado do Santos Que foi também Uma Questão Interpretativa Vamos dizer assim Do árbitro ter voltado Atrás Então assim A bronca é essa E no final A gente teve aquele auge Do Gatito Que Muito raiva Muita raiva Muito perda a vida Ele foi lá E chutou a torre do VAR Então a gente Na minha imprensa Ontem e hoje Criticou muito A atuação Do Do VAR O Rizek Deu um tweet Polêmico Até Se comprometendo Falando que A manchete Era dizendo que Com VAR polêmico O Botafogo Perdeu para o Inter Ele falou que não foi polêmico Foi uma avacalhação E eu Vou ter que concordar Com o Rizek Que de fato Do jeito que está Não está legal Está demorando muito Todas as análises De VAR Estão demorando muito Mas assim O Botafogo já falou O Montenegro Que tem papel importante Lá dentro do Botafogo Falou que vai entrar Com uma representação Eu acho que é isso Que a gente tem que fazer Mas Sinceramente A minha opinião É que Essa polêmica Ela desestrutura E talvez Ela possa atrapalhar Até mais do que ajudar A gente entrar Nessa Nesse lance de Ah, o VAR Atrapalha O VAR isso O VAR aquilo Isso desestabiliza Os jogadores Toda vez que tiver lance de VAR O jogador já vai ficar tenso Já vai ficar nervoso Vai em cima do árbitro Né, enfim E Acontece até Um cartão Uma expulsão Desnecessária Por conta disso Renata Hoje A gente estava até falando No grupo Agora há pouco Que o Botafogo Vendeu uma leva Está numa limpa geral Isso é bom Ou não é bom Para o time? As peças que saíram Assim Não vejo como Sendo ruim não Saiu o Danilo Barcelos Que vinha entrando Todos os jogos Ele eu acho que talvez Seja a maior falta Que ele vai fazer O Juan Renato Que Sei lá Acho que ele jogou Um ou dois jogos No campeonato de Arioca E o Cícero Que já não vinha jogando Também Eu acho que a maior Perda vai ser O Danilo Barcelos Porque ele estava ali Compondo o elenco Entrando todos os jogos Foi titular E é um bom jogador É um jogador Que Faz um Um lateral Bom A gente está com O Vitor Luiz Que na minha opinião É o melhor jogador Do time no momento Afastado Porque teve que fazer Uma cirurgia De appendicitis E ele estava Ali revisando Com o Guilherme Na lateral Mas eu acho Também Que tem Outros jogadores Que podem Ter o mesmo papel Que ele E o mesmo desempenho Não acho ele extraordinário Acho ele um bom jogador Mas o Guilherme Por exemplo Eu acho muito melhor Que ele É muito mais Ele é mais forte Ele é mais assertivo Mais rápido Gosto mais dele Até do que Do Danilo Barcelos Mas O Botafogo Já está estudando Subir com Um lateral Que é o Hugo Da base Ele tem 18 anos E está esperando Acho que Só o Alto Ori Dar o ok Mas A receita do Botafogo Esse ano É essa É ter os jogadores Da base Subindo O Botafogo Tem que ter Trabalho legal De base Nos últimos anos E tem uns Meninos muito bons Então Acho que O exercício Vai ser essa Não tem nenhum Jogador de fora Para substituir Do Danilo Barcelos Vai ser a subida Do Hugo mesmo Devido Essa parada Que o Gatito fez Você sabe Se ele já pegou Suspensão Ou se ele ainda Não pegou Ou vai pegar Enfim Pegar ele vai Pegar a suspensão E pagar a multa Mas Ainda não teve O julgamento Não tem data Pelo que eu pesquisei Ainda não tem data De julgamento Ele pode pegar De um a seis jogos É ruim O Gatito É o melhor Jogando É o melhor De empenho Do time Ele tem É um goleiro Muito bom Para mim Sei lá Tirando o Jefferson Os últimos anos É o melhor Goleiro Que o Botafogo tem E vai fazer falta Mas a gente tem Cavaliere de reserva Que também É um goleiro Muito bom Então acho que Ele A atitude dele Foi simbólica Foi errada Ele já pediu desculpas Mas foi uma atitude Simbólica Ele fez o que Muita gente Queria fazer É Exatamente Então É isso A raiva dele Foi bem externada Foi Foi E tipo Sinceramente Ali no vídeo O vídeo é muito ruim Não dá pra ver direito Mas Eu acho que Ele não tinha noção Que o negócio ia cair inteiro Acho que Ninguém Acho que Ninguém Nunca Nem encostou No VAC Em geral Da abicuda É Ele não deu Uma abicuda Tão forte Ele deu um chute Mas assim Não foi aquela Raiva extrema Foi tipo assim Aquele chute De campo E o negócio Desmoronou inteiro E O Botafogo Que estava Sendo conhecido Como O matador De campeões Que Contra o Flamengo Empatou Contra o Paraná Que o grafite Disse que era Guaraná Na transmissão Não sei Que coisa que ele Utilizou Pra chamar um time Que é Paraná De Guaraná E o Atlético Tinha ganho Que o Atlético Era o líder E agora Encontrou o Inter E acabou Não conseguindo vencer Até porque Tomou gol muito cedo Então não tinha como O Botafogo Acabava não tendo Uma reação de gol Igual o Vasco Tem A gente vai falar Mais pra frente também O Inter tem Três jogadores Que passaram Pro Botafogo Que eu gosto muito Inclusive Um tá sempre No meu cartola Que é o Moisés Essa rodada Não pode estar Porque Não seria antiética O Galhardo Tá jogando muito E o Lindoso Então É Cria né Cria não vai Mas enfim Pegaram um gostinho ali Tá no coração Tá no coração Tá no coração Exatamente Quer falar Dos próximos jogos Do Botafogo Ah pode falar Quarta-feira A gente joga Contra o Coritiba Aqui no Newton Santos Então vai ser A nossa recuperação Pós-derrota E no sábado É Corinthians E Botafogo É sábado Os 19 Então obrigado Renata Beijão Até daqui a pouco Já falar mais de VAR Na segunda parte Do programa Boa noite gente Tudo bom Eu me chamo Gabriela Sou Vascaína Alô internautas Se liga aí No Noite de Gala Primeiro Foi bença Parabéns A todos Que vieram Agora O segundo Noite de Gala Vem aí Em novembro Você que não veio A hora é essa Segunda noite de Gala Segunda noite de Gala Informações Pastor Evair Caldas Transmissão Ao vivo Emissora C4 TV Web .tv Segunda noite de Gala Aguardem Valeu internautas Rádio webtotal.com Seis anos no ar Agora com estúdio físico Tocando esporte, música e notícias Coordenação O grande do nosso O grande do nosso Timazio Paulo César Radeiro E o Caçulinha Assistente de coordenação Anderson Santana Faróis Auto Pedindo passagem www.radiowebtotal.com www.radiowebtotal.com 24 horas no ar Valeu internautas Rádio webtotal.com Seis anos no ar Agora com estúdio físico Tocando esporte, música e notícias Coordenação geral O grande do nosso Timazio Paulo César Radeiro E o Caçulinha Assistente de coordenação Anderson Santana Faróis Auto Pedindo passagem www.radiowebtotal.com 24 horas no ar Boa noite gente, tudo bom? Eu me chamo Gabriela Sou vascaína Como vocês podem ver E esta quarta Às 7 horas da noite Eu convido você Pra assistir o MFC Programa Esportivo Aquele som Com mulheres opinando Aqui na C4 TV Web Bem Oi, meu nome é Marina E venho aqui avisar Que quarta-feira Às 7 horas da noite Te aguardo assistindo Um programa MFC O seu programa esportivo Apenas com mulheres comentando Aqui na C4 TV Web Tá? E vamos seguindo agora Porque os vovôs Estão on Não sei nem como é que fala Não sei nem se é assim que fala Mas a maioria Deve até preparar Vocês vão ver Quando aparecer a cara dela aí Aí O vovô tá on Muito boa noite Mas não é o vovô São os vovôs Porque ainda tem o Fred aí Que de muleta entrou E liquidou o jogo Boa noite Fala um pouco aí Desse clássico E do Fluminense Que tem contratações Vou começar a falar um pouco E graças a Deus O vovô tá on Pra ajudar a gente E a gente se classificou No jogo de terça-feira Por 3x0 Contra o Figueirense E estão aí On Pra próxima fase Da Copa do Brasil E com relação Ao jogo de domingo Foi domingo Sábado Fluminense Vasco Clássico 2x1 A gente tomou Esse golzinho bobo No final Mas o Fluminense Dominou o jogo O gol do Dodi Do Dodi na verdade O nome se fala Dodi Muita gente chama de Dodi Enfim Mas é Dodi Golaço Golaço Fred entrou Eu jure que eu fiquei Meio com o pé atrás Quando o Fred entrou Mas eu acho Que o Fred tá aí Pra isso Pra entrar quando foi necessário Eu achava que Achei que foi uma partida necessária Ele ter entrado Fez um golaço E assistência de ganso Então quem criticou O Fred Quem criticou O Gans E o Nenê Foi uma semana horrível Porque os três brilharam O Nenê Ganhou o Clássico Contra o Vasco Que muita gente tava Ah, líder do campeonato Ganhamos Ganhamos do Inter Na outra rodada Que é o líder atual Do campeonato Então a gente tá super bem Não tem nem o que reclamar A não ser Essa contratação aí Do Danilo Barcelos Assim Posso Sendo sincera Não conheço muito bem O jogador Mas eu acho Que o Fluminense Contratar um jogador Pra ser reserva E ainda do Egídio O Egídio É um cara Que eu também Sempre corneto Corneto bastante Né Mas assim Se for pra contratar Um jogador Tem que contratar Um jogador melhor Ou do mesmo nível Não um jogador Pensando na reserva Como a Renata Mesmo falou Se eu não me engano Ele é o segundo reserva Do Botafogo Tem o titular Que tá afastado Tá problemas médicos Não sei direito Departamento Tem o Que entra mais Acho que o Guilherme E ele Disputa essa posição Com o Guilherme Então assim Qual a necessidade Um cara De 30 anos Se não me engano 29 anos Ele tem Contratos de 2 anos e meio Isso aí é pra gente Atrasar mais o salário Que já tem, né O cara vai vir Pra ser reserva Então assim Não entendi legal Gostaria que tivesse Que o Mário Pesse falar Sobre essa contratação Porque eu fiquei P da vida E é isso Tamo firme aí Na Copa do Brasil Tamo firme No Brasileirão A gente enfrenta O atlete goianiense Também se gosta De perder Pra esses times Assim de menospressão Né Então ficou com o pé Atrás também Ganhou do líder Do vice-líder Mas aí pega Um atlete goianiense E eu não sei O que pode acontecer É Você falou, né Eu queria que você Me desse também O número da Mega Sena Por favor Porque alguém Me fala Que vai meter Treino Falou assim Pode me cobrar Matei no filme Pode me cobrar Botou moral Mas o E você tirou Uma dúvida Muito grande minha Que eu não sabia Se era Doge Dodi ou Dodi Eu não fazia Ideia Dodi Dodi É Dodi Ih, cara Decide Jogador de seu time Não é do meu Dodi Dodi Você acredita Que o Fluminense Vai manter Nessa Nessa frequência Ou você acha Que pode ter Uma decaída Porque o Fluminense É que tem um elenco Muito idoso Vamos dizer assim E eu queria saber Se você acha Que ele vai manter Essa base De frequência De vitórias Não só vitórias Mas boas atuações Ou você acha Que vai dar Uma decaída Então Acho que o Dodi Achou o time Finalmente Ele era bem Assim Não abria muito espaço Aquilo que eu sempre falo Do nenê Para o meio Que ele sempre insistia Deixar ele como ponta Então acho que ele Controu o time E acho que o Fluminense Tende a ficar assim mesmo Os mais idosos Assim Como o Gans E o Fred Eu acho que eles Devem ficar Na reserva O Fred Como eu disse É um jogador Que é para entrar Em jogos específicos Para segurar resultado Porque ele ajuda Bastante na marcação Ele volta bastante Apesar do Evanilson Você está Rendendo muito menos Do que a gente espera dele Eu acho que ele Tem que ser o estipulado Fluminense Ele tem muito Para mostrar ainda E é isso O nenê está jogando bem Olha eu falando isso Gente Eu nem acredito Que eu estou falando isso E eu queria saber Com você também Porque assim O Ganso entrou Deu o passe Fred fez o gol Você acha que tem vaga Para esses caras No time titular Ou você vai fazer Então O Ganso vai disputar Não tem como Ele vai disputar Aquilo com o nenê Mas aí já Já é uma segurança Porque A torcida do Fluminense Tinha esse pé atrás De Ah ele é lento Que eu não acho verdade É aquilo A bola tem que correr Não o jogador Se ele achar um passe Um gol Perfeito Maravilhoso Então Eu acho que ele vai disputar Ali com o nenê O nenê Tendo essa boa sequência Que ele está tendo Ele é o titular Não tem que questionar Mas agora A gente fica seguro De ter O Ganso Atuando bem Como reserva E se ele precisar Entrar A gente vai estar Com segurança Com ele ali Entendeu Então eu acho Que é mais ou menos Nessa pegada Não precisa Os dois não podem Jogar juntos Tem um pedido Aqui para você Que a Mari A Mari pediu Para você falar Que o Cruzeiro Vai subir na moral E eu boto Boto um pouquinho A Mari Bate no peito aí Tu pô Tem Sulana Fala que a Portuguesa Vai subir também E falar assim Porra Pode me cobrar Pode me Mete Mete Essa aí Ninguém nunca Te pediu nada Inclusive A maior Portuguesa Desse país É a Sulana Ela vai subir Mas o Cruzeiro Zidane Cruzeiro vai ficar ali Não vai cair Não vai cair Olha que bom Mas vai ficar ali Na Série B Não sei Tem um negócio Judicial aí Que pode levar O Cruzeiro Para a água abaixo É Um beijo Marinho É Um beijo Marinho Até daqui a pouquinho E a gente Vai dando sequência Aqui No No programa Basicamente O Fluminense Quebrou Um Um tabu Né Porque de fato Ele tem Esse costume De não ganhar De não ganhar É Em cima do Vasco E aí nessa sequência A gente vai agora Conversar com A Vascaína A que saiu A que saiu Pelo cano Ô Ô Gabi Você acha que o Vasco Agora está acordando Para o que vai ser O brasileiro dele Ou você acha que É só uma má fase Boa noite Boa noite Primeiramente Rodrigo Eu pediria Para você tirar Essa blusa Porque não está dando Então A gente pode começar Falando pelo Jogo contra o Goiás Que foi um jogo Assim Para os rivais Né Para uma pessoa Que gosta de assistir Futebol Foi um jogo bom Apesar Para mim não foi Porque para a pênalti Para mim foi 50-50 Porque para a pênalti Me deixa muito nervosa Desculpa gente Então é Perdão gente Então é Me deixa um pouco nervosa Mas foi um bom jogo Eu acho que os dois Partiram para cima Nenhum quis Nenhum quis Vamos recuar E vamos esperar Vim os pênaltis E vamos ver o que vai ser Não Os dois foram para cima Os dois foram para dentro Então foi um jogo bom De se ver Foi uma atuação muito boa Do Beninth Em meio campo Ele dominou E graças a Deus A classificação veio Fiquei muito nervosa Ainda sem entender Aquele pênalti do Pikachu Né Aquela cobrança Mas E o jogo contra o Flu Então É Complicado né O Vasco teve Algumas perdas Que foi o André Que estava suspenso Por conta dos cartões amarelos Ficamos sem Bruno Gomes E sem Vinícius Por conta Que eles estavam positivos Pela Covid-19 Então O Ramon Teve que testar Outros meios Começou com o Guilherme Que não deu certo Ficou perdido Sem o Vinícius Que dava Aquela sustentação Né Que sustentava O André Com o Felipe Bastos Então eu acho que O Felipe Ficou muito lento O Felipe O Carlinhos A saída de bola Não ficou firme O André Ficou muito O André O André Bruno Gomes E o Vinícius Mas eu acho que Foi bom Porque Não foi boa vitória Tá gente Não foi nada lindo Mas é bom Para o Ramon Ver As possibilidades Que ele tem Do jeito que vai ficar bom É claro Que ninguém quer perder Um clássico Né Mas eu acho que Acontece O Eu ia falar Opa gente O O O Fluminense Teve seus méritos Foi um belo gol Né Do De Dodd Não sei o nome Mas é isso Mas é isso Eu achei que Ficou muito lento Eu achei que O Vasco Sentiu muito Tanto o Vasco Quanto o Ramon Sentiram muito A ausência dos meninos Mais uma vez O cano Ficou totalmente Apagado Só ficou O Thales Mais pela esquerda Pode continuar falando Só vou fazer uma pergunta Depois aqui É Olha só Já é a segunda vez Que o telefone cai E eu não falo Nem nada Eu não falo Quem tá vendo No Youtube Tá vendo Que o telefone Dela caiu Duas vezes Se cair a terceira É uma representatividade Vascaína Se cair a quarta Olha só Olha só É Você tava falando Do Thales É A galera critica Muito o Thales Magno Mas Se você pegar O segundo tempo Do Vasco O Thales Magno Ficou Perdidaço Porque o pessoal Bota Vai Corre aí Vai Se ferra aí Você é novo Então é novinho Corre aí E não adianta Porque ele não é alguém Que arma as jogadas E não chega no cano Então fica nessa dependência Quem chega ali Ninguém chega E aí Eu queria saber Essa questão Se você é uma das que Criticam o Thales Magno Ou sei lá Então gente É porque o meu fone Só tá funcionando De um lado Então eu fico Meio perdida Com o lado que tá funcionando Desculpa A gente Pelas gafes Não vai cair de novo Não Então Pra mim Foi Apesar De não De a gente não ter saído Com a vitória E da expulsão dele Pra mim Foi a melhor partida Do Thales Eu critiquei aqui Na semana passada Eu critiquei ele Mas não Ele jogou muito E assim Ele ficou sozinho Pelo lado esquerdo Mais uma vez Como eu tô falando Cano apagado A bola não chega até ele E ele não vai até a bola Ele só espera E quando ele teve a chance Chutou fraquíssimo Então Eu acho que essa Ausência dos meninos Foi bom Pro Ramon Dar uma mexida Pra tentar um outro esquema Porque o Felipe Basti Sem o André Ficou totalmente lento Lento demais O Carlinho até tentou Dar uns chutes Uma saída de bola Mas também não deu certo No meio da semana O Vasco jogou Contra o Goiás E o que você Acha de comparativo Do Vasco No meio da semana E o Vasco No fim de semana Como que você acha Que Dá pra se equiparar Que dá pra comparar Ou você acha que os times Foram muito diferentes Porque Eu acho que o problema Do Vasco É não começar ganhando Não sei se você Concorda comigo Então Eu achei que o Vasco Tava jogando Com muito mais vontade Contra o Goiás Eu não sei se é Por causa da classificação Eu ainda não consegui entender Mas teve uma grande diferença E também o Benítez voou Foi um jogo Muito longo pra ele Mas eu acho mesmo Que o Vasco Entrou muito desanimado Contra o Fluminense Não sei o porquê Eu não sei se Como foi De última hora Que os meninos Testaram positivos Eu não sei se O Ramon Não tinha Equipado Não tinha treinado Dessa forma Do jeito que jogou Contra o Fluminense Se teve que fazer trocas De última hora Talvez Então eu acho que ainda Tem que ver Eu acho que assim Eu repito Não é bom a gente perder Ainda mais um clássico Contra o Fluminense Contra o time grande Do Rio Mas é bom Para o Ramon ver Ajeitar Mas não dá Não dá Para Na minha opinião Não dá para iniciar Com o Paredes Ele fez uma péssima partida Não sei se estava nervoso Não sei o que aconteceu Mas não foi legal não Acho que poderia ser Mais falta de ritmo de jogo Eu estou procurando aqui Uma pergunta Aqui O Alisson Ranucci Tu acha que o Vasco Chega até onde? Briga pelo quê? Então Alisson Boa noite Olha Se eu falar Que eu ainda acho Meio difícil Saber o quê Foi o que eu falei A gente se empolgou muito A gente se empolgou muito No começo Mas eu acho que Foi Boa assim Entre aspas Mas foi um choque De realidade Para a gente ver Que O Vasco Na minha opinião Não está tendo Um plano B Eu não sei Como é que o Ramon Está Treinando Mas Esse time Que ele botou Contra o Fluminense Não deu certo Eu não sei se A pessoa está nervosa Se não estava entrosado Ou se talvez Estavam até Meio Cansados Pelo Jogo que teve No meio da semana Mas assim Eu como torcedora Espero que Pegue lá em cima O Alisson Deu um parecer Aqui Dizendo que Talvez o cansaço O Vasco Precisou correr Atrás do Goiás Até porque Tinham perdido O primeiro jogo Aí contra o Fluminense O time já não estava 100% Pode ser Mas está muito cedo Para meter esse Miguel de cansaço Eternamente É porque não tem Só velho É uma possibilidade Foi o que eu falei Pode ser que seja isso Mas até então Não é algo certo Porque O jogo foi Na quarta-feira Então Pelo amor de Deus Gente E também A gente tem reserva Ou seja Toda vez Então a gente Só pode jogar Um campeonato É isso A gente tem que Ficar preso No campeonato Senão a gente Fica cansado É essa aí Ou se classifica Para um campeonato E perde Três pontos Em outro Mas eu espero Eu espero que Eles se encrozem mais Mas Eu venho para Nubinizar o Tales Porque Pela Para mim Foi a melhor atuação dele Apesar da expulsão Que eu achei Que ele perdeu a cabeça Mas eu acho Que é o menino novo Não vou Não vou anular Porque ele teve culpa A gente não pode Ah, perder Perder a cabeça Não A gente tem que ter O jogador Ele precisa ter Emocional forte Ah, nossa Tá perdendo Ah, vou revidar a falta Não Mas eu acho Que o menino novo Tem que aprender E eu acho Que a gente não tem Que crucificar E eu acho Que estão crucificando O Ramon também Gente O Ramonismo Não vai fazer milagre Toda partida Então acho Que a gente ainda Não tem O que criticar Acho que a gente Tem que esperar Um pouquinho Esperar um pouquinho Não Mas acho Que a gente tem Que ter um pouquinho Mais de paciência E a gente também Não pode tirar O mérito Do Fluminense Né? Gabi Brigadão Espero daqui a pouco Beijo E agora a gente vai Oi É, eu só queria Comentar uma coisinha Eu acabei Sem tomar muito tempo De vocês E rapidinho E não caiu não Tá gente Eu só apoiei Aqui no Na minha perna Olha 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 Sabe o que Que tá me irritando O que tá me deixando Irritada É essa sua blusa Rodrigo Tá me desconcentrando Tá legal isso não Não tá não É porque É porque vai começar A série D O Bangu é rival Então eu tenho que usar Logo essa blusa Que por sinal Ela é toda rabiscada Igual aquela do Vasco Lembra? Esses aqui são os campeões Do estadual Do Bangu Que eu esqueci agora A data aqui Não lembro Os dois títulos Estaduais do Bangu Tem a galera Assinada aqui O Marinho Enfim Vários outros jogadores O Ado O Ado tá até aqui embaixo É E aí Foi a minha blusa Que eu comprei Em Madureira Foi no jogo O meu amigo Emerson Que era assessor de imprensa De lá Me deu o prazer De ficar No campo lá E eu comecei A catar autógrafo De Deus e o mundo Mas relaxa Eu tenho blusa Do Madureira também O dia eu apareço Eu vou falar Pro Duba Enviar uma camisa Pra você Tá autografada Ah tá Mas porra Duba não dá nem ingresso Pra torcida Quem dirá É Vamos Deixa mais Não O que eu ia falar É que o Teve aquele Aquele problema Com o Aderson Martins E pelo que eu li Eu não sei se a certeza Se alguém souber Pode comentar aí Mas que ele retirou O Vasco Que eu tava devendo Eu acho que 900 mil Então eu acho Que ele tá com vontade De voltar Acho que seria Um bom banco Pra gente Sem ressentimentos Beijo Gabita Daqui a pouco E a gente vai Dando sequência O nosso programa O nosso canal Tá com 595 inscritos Por mais 5 A gente não faz 600 Então se você tá assistindo Se inscreva aí No canal rapidinho Alô internautas Se liga aí No Noite de Gala Primeiro foi bença Parabéns A todos que vieram Agora o segundo Noite de Gala Vem aí Em novembro Você que não veio A hora é essa Segunda Noite de Gala Informações 2197-323-6003 Pastor Ivair Caldas Apoio dos programas Espaço Gospel Tarde de Alegria Criança para Jesus O Evangelho de Cristo C4 Esporte TV Realização Encontro de Amigos em Cristo Organização Pastor Evair Caldas Transmissão Ao vivo Emissora C4 TV Web Ponto TV Segunda Noite De Gala Aguardem Maior que o amor De um amor Maior do que o amor Olá tudo bem A C4 TV Web É faraual que pedindo passagem Vem aí O nosso primeiro torneio de fute Mesa da Baixada Fluminense Informações no programa C4 Esporte TV Hoje do Mingo Às 17 horas Apoio C4 TV Web Merceria do Bílio Vem pra cá Nossa aí galera Rolando a final Boa noite gente Tudo bom Eu me chamo Gabriela Sou Vascaína Como vocês podem ver E esta quarta Às 7 horas da noite Eu convido você Pra assistir o MFC Programa Esportivo Aquele som Com mulheres opinando Aqui na C4 TV Web Vem Oi meu nome é Marina E venho aqui avisar Que quarta-feira Às 7 horas da noite Te aguardo assistindo Um programa MFC O seu programa esportivo Apenas com mulheres comentando Aqui na C4 TV Web Você está assistindo Se inscreva aí no canal rapidinho E vamos dar sequência Pra um time que acabou De botar o pé no acelerador Bom É o que parece Teve uma semana De treinamento Mas é aquele negócio Que a gente fala né Débora Do torrente Do torrente Que demora Pra baixar Pra atualizar As paradas Então será que foi isso Com uma semana de tempo Deu pro Flamengo Se atualizar Boa noite Boa noite Fala na ação Tudo bem Então Vou falar um pouquinho Hoje né Hoje estou um pouquinho Mais feliz Por causa da vitória Então Depois de uma semana Direta de trabalho Deu pra perceber Uma sensível melhora Do time Não voltou a ser O time de 2019 Não E nem vai voltar a ser Porque o Jorge Jesus E o time de 2009 Vão ficar pra sempre Nas nossas memórias Mas assim É hora de desapegar E pensar no time Estilo do homem de ser E especificamente Sobre o jogo A maior surpresa Pra mim Diferente Foi o Michael De titular Bom Ele perdeu Duas ótimas chances De gol Uma inclusive Sem goleiro Que foi inacreditável Mas achei assim Que ele foi bem participativo A assistência do gol Foi dele Mas na minha opinião Acho que ele é um jogador Que entra melhor No segundo tempo Como ele normalmente Era aproveitado Ele corre muito Dá um gás Quando os adversários Já estão cansados Na segunda etapa Então assim Pra mim O Pedro Rocha Teria sido melhor Uma melhor opção Como titular Mas assim Não comprometeu O rendimento do time Então tá ok também Perto do que tava Tá maravilhoso Rodrigo Caio e Gabigol Eram dúvida Mas se recuperaram A tempo de jogar Mas eu acho que assim Foi o mais Foi mais um bom trabalho Do departamento médico Do Flamengo E acho que assim Tem uma coisa que o time Não pode reclamar De jeito nenhum No Flamengo É disso Sabe Do departamento médico E graças a Deus O Gabigol jogou E fez valer a lei do ex Perdeu duas chances Bizarras de gol Sim, perdeu Mas meteu dele Isso que importa Foi o primeiro No campeonato Com a bola rolando E fora o gol Achei que ele Assim como o time No geral Jogou melhor O Bruno Henrique Que meu Deus do céu Ainda tá deixando Bastante a desejar Tomou o terceiro amarelo Não sei se forçado Ou não Enfim Mas Ele tá bem Bem caído No Bruno Henrique Tá deixando Bastante a desejar Em contrapartida Thiago Maia Jogou muito bem Diego Alves também Fez umas defesas Excelentes O René Improvisado Na lateral direita Ele fez o que pôde Coitado Mas Mas eu acho que o Isla Poderia ter começado a jogar Poderia ter começado jogando Ou mesmo o Mateuzinho Eu preferiria Eu não falo isso Só porque o Isla Entrou bem não Ele tava no meio cartola Então tipo Eu tava botando fé De que ele ia começar Mas tudo bem Em relação às substituições Me surpreendeu Que finalmente ele mexeu Mais do que vinha mexendo Ele fazia só Dos substituições Enfim Acho que todos que entraram Entraram bem O Arão O Diego Everton Ribeiro E o Isla O César também Mas foi porque o Diego Alves se machucou E principalmente o Isla Ele chegou mostrando serviço Eu gostei Indo até a linha de fundo Cruzando Eu curti bastante E o Flamengo Faz um segundo tempo Bem bom Em relação ao que a gente Vinha vendo O maior problema Com certeza A quantidade de gols perdidos É uma coisa inacreditável E isso aí não dá pra botar Acreditar o Dome É falta de Tá faltando qualidade Ali mesmo Na finalização Aí já é um problema Individual dos jogadores Mas Realmente Isso tá comprometendo Graças a Deus Não comprometeu o resultado Mas lá na frente Pode fazer diferença A questão do saldo de gols E tal E não dá pra deixar De falar sobre o VAR Que foi um assunto Que deveria Na minha opinião Ser muito menos polêmico Do que foi ontem Toda uma polêmica Envolvida Nesse jogo Então A questão é que Os gols foram ilegais Então tem que anular E ponto final Não existe espaço Pra discutir O que não está Dentro das regras Na minha opinião Ah Quantos gols precisa Fazer no Flamengo Pra valer um Precisa fazer um Mas tem que ser legal Entendeu É muito engraçado Porque assim Antes do VAR A galera falava assim Ah Quando tiver VAR O Flamengo Não vai ganhar nada Ganhamos quase tudo No passado Aí agora é assim Ah Agora que tem VAR O Flamengo só ganha Porque tem VAR Ah gente Vai te cacar Pô Ano passado Na semifinal da Libertadores Contra o Grêmio Tiveram três gols Novos anulados Uma semifinal De Libertadores E assim A gente não Né A gente pode não gostar Ou não concordar Com a regra Pode Mas reclamar Quando vai de certo Pra mim Não dá Então cara Parem de chororô Bora jogar bola E é isso A única observação Que eu tenho Né Em relação ao VAR O que eu concordo É a demora Que ultrapassou O limite do razoável Isso aí realmente Indefensável E sobre arbitragem Eu achei bizarra a justificativa Pro cartão amarelo do Gabigol Pô Comemoração desrespeitosa O que é Nova modalidade Cartão amarelo Não falo sério Né Que nem no Carioca Que ele foi expulso Que ele foi expulso Não Tomou cartão amarelo E não jogou a partida Seguinte Porque falou merda Porra Sem comentários Né Enfim É Me tira Comentário do jogo Eu queria saber Porque assim Tem um comentário aqui Do Matheus Andrade Se você quiser fazer comentário Eu entro no YouTube Passo comentário aqui no YouTube Tá galera Que aqui a gente consegue Ver certinho É Não entendeu É Não Renê Colocou O Soteudo No bolso Cara Eu achei uma avenida Renê ali Vendo o jogo Tudo quanto é bola Pela lateral Santos ir embora Felipe Luiz Já acredito Que tá Acredito não Tá mal desde No início do campeonato Fez um gol contra o primeiro jogo Mas Eu vi uma avenida Ali no Flamengo Além de serem Jogadores rápidos Ali no Santos O Flamengo não conseguia Sabe Dar o combate Não sei Não sei sua opinião Mas eu achei Uma avenida ali Então Como eu falei Eu acho que assim Pro que ele podia fazer Dentro do que ele podia fazer Acho que ele foi bem Gente Ele tá totalmente improvisado Entendeu Então assim Foi o que eu falei Eu não acho que a atuação dele Não comprometeu o time Poderia ter sido melhor Poderia Por isso que eu Eu preferiria o Isla Ah tá sem ritmo de jogo Mas cara O cara tem um puta físico Tu vê que o cara tem um físico maneiro Pô uma semana treinando Não é o ideal Não é o ideal Mas E aí O Flamengo deixou chegar Nessa situação Sabe Tinha o Rafinha Sem ter um Um reserva pra ele Então cara Enfim Foi o que eu falei Eu preferia ele Que eu tenha começado Com o Mateuzinho Por mais que não tenha jogado Bem no último jogo Ou com o Isla Mas assim Eu acho que dentro Das possibilidades Dentro da limitação Do E gente Do René Acho que foi ok Acredito que foi bom Entendeu Eu acho que foi ok Deixou uma passagem ali Deixou Mas alguma coisa De ruim ia acontecer Sabe Não ia ser perfeito Então Bom Deu certo Ganhamos Então assim Passou É O Flamengo agora Acredita-se que vai dar Uma deslanchadinha Talvez É um projeto Se quiser E a questão do Bruno Henrique Teve um lance No jogo Que o O Pará Deu um soco Sei lá Que ele fez na cara Do Bruno Henrique E o Bruno Henrique Ficou meio que desesperado Porque ele teve a operação No olho Problema no olho Então Não sei Eu vi algumas pessoas falando Que pode ser isso Que ele não está Numa boa fase Mas tudo vai se justificar Porque o primeiro gol Do Santos Anulado O Bruno Henrique Ficou ali Paradão Acho que foi o Pará Marinho Não sei quem foi Passou Ele Passou E alguém corre aí Que foi Deixa ele correr Foi quase isso Eu não sei O que faria Porque assim O Bruno Henrique Joga muito Ano passado Foi uma parada Muito atípica E olha que ele joga muito Então talvez A galera Esteja dando Muita expectativa Para algo Que talvez Não se repita Não sei É Eu acho que sim O Gabigol Está melhorando Já está jogando melhor Então acho que sim É questão de tempo mesmo Até o Bruno Henrique Entrar em forma Não quer dizer Que ele vai jogar A mesma coisa Que jogou no passado Mas realmente Atualmente Ele está muito abaixo E eu não acho Que seja normal dele Então eu acho Que por mais Que ele não volte A ser o que ele Foi o Bruno Henrique No ano passado Acho que ele vai melhorar Ainda sim Eu confio De repente a falta De preparo físico Não sei ainda Mas eu estou Estou confiante Eu sou otimista Mas vocês sabem Estou sempre achando Que ele vai jogar Um beijão Até daqui a pouco A gente vai dar A sequência aqui Voltando um pouquinho É Que o Fluminense Tem vários vovôs É o time Dos vovôs E o Fluminense Estava nessa De trazer O Thiago Silva Queria Porque queria Trazer o Thiago Silva Você achou mesmo Que o Thiago Silva Querendo ou não Está numa boa fase Está num augezinho Que ele entraria agora Nesse time Ou Foi só ilusão Eu acho que foi Mais ilusão mesmo A torcida do Fluminense Vem pedindo O Thiago Silva Ainda mais que Nos últimos anos A gente estava com uma zaga Estava meio defeituosa A zaga Eu acho que agora A gente está bem De Lucas Claro e Nino Mas o Thiago Silva Sempre vem vindo Mas ele ainda Acho que tem carreira Lá na Europa Quer ficar por lá Então é isso Aceitar Aceitar isso E esperar que ele volte De repente Eu acho que Claro Ele ainda tem carreira Ainda tem jogo Mas ele já está Ficando velho Então Se ele voltar Para o Fluminense Acho que vai ser Muito bem vindo Obrigado Era só esse adendo Ficamos na ilusão Era só esse adendo E agora A gente vai Dando aquela saída Do Rio Uma pessoa que eu estou Morrendo de saudade Que muito tempo Não fala aqui Tentou falar Semana passada Mas a internet Não possibilitou A fala dela A galera já está Aqui no comentário Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? É a Danis Danis, boa noite Eu acho Eu acho Eu acho Que a sua internet É movida Pelo Ah, apareceu Eu acho Que a sua internet É movida Eu acho Que a sua internet É movida Pelo Fortaleza Porque o Fortaleza Está muito bem A internet da Danis Bombando Fortaleza ficou mal E eu queria saber Um cara Eu queria a sua opinião De um cara Tão tranquilo Que era É, é, é Rogério Ceni Deu uma patada Não sei se foi patada Não sei se se botou Para dormir Não sei o que foi Mas ele Limpou O Arthur De uma forma Queria que você comentasse Sobre Um beijo Bom, o Arthur Que saudade Das suas opiniões Pode falar à vontade Tá O Arthur Esclareceu Nas redes sociais Que isso Não aconteceu Ele disse Que não tinha acontecido Esse episódio Com o Rogério Ceni Bom, se aconteceu Ou não Não sei Sinceramente Acho que não Mas teria sido Uma bela De uma patada Do Rogério Ceni Não mentiu Mas eu acho Que não seria muito A cara dele Dizer algo assim Rogério Ele Não sei Como jogador Ele não sei Mas como Técnico Ele é muito Tranquilo Então Acredito que não Seja verdade Então Fortaleza Vinha de um Momentos bem ruins Começou o campeonato Brasileiro Bem mal Perdeu para o Atlético Em casa Jogando muito mal Muito mal mesmo Aí Acabou perdendo Para o São Paulo Fora de casa Por 1x0 Foi quando a gente Começou a ver Uma pequena evolução No time Jogou até melhor Do que vinha jogando Antes na Copa do Nordeste Enfim E aí Antes do Até o jogo Contra o Botafogo 0x0 A gente vinha de 3 jogos Sem ganhar no Brasileirão E do Botafogo Para cá A gente vinha de 4 jogos Sem perder Empatou com o Botafogo Ganhou do Goiás Por 3x1 Foi o melhor jogo Foi quando o Fortaleza Voltou a jogar bem Empatou com o Corinthians Fora de casa Jogou bem também Apesar do primeiro tempo Chatinho de ver Para o Fortaleza Por ser um time Tecnicamente Inferior ao Corinthians Foi bom Mas foi um primeiro tempo Ruim de se ver Mas o primeiro tempo O segundo tempo Foi muito bom Teve chances de sair Com os 3 pontos de lá Mas acabou tomando Um golaço do Luan Mas enfim E aí depois Ganhou Foi a primeira vitória Do Fortaleza em casa Ganhou do RB Bragantino Por 3x0 Um gol lá Direito a golaço Do Ayrton Paulista Que é muito importante Para o Fortaleza Fortaleza voltou a jogar bem Fazer gols depois Que ele voltou a jogar Enfim E na quarta-feira Agora já pega o Ceará Pega o rival Eu espero que desconte A derrota na Copa do Nordeste Estou esperando isso Que o Rogério Não mexa muito no time Como fez no time clássico O Ceará Que vem de uma vitória Também Ganhou por 2x0 Em casa Do Atlético Goianiense Com direito a golaço Também do Vina E o Ceará Está em 11º Eu acho Fortaleza está em 7º O Bahia Que está em 8º Atrás de Fortaleza Com a mesma pontuação 8 pontos Empatou com o Palmeiras Em casa Com um golzinho No final do jogo Uma saída meio desmantelada Do goleiro do Palmeiras Acabou empatando o jogo E agora pega o Flamengo E agora pega o Flamengo Em casa Boa sorte para o Bahia É um time nordestino Tem que torcer Apesar de não torcer Para o meu rival Nunca Espero que perca sempre E é isso O esporte É o pior nordestino Na competição até agora Só vem de uma vitória Em cima do Ceará Na primeira rodada E um empate Acabou perdendo Para o Coritiba Com um golzinho No final do jogo Também na rodada passada E agora pega o Grêmio Fora de casa Boa sorte ao esporte Apesar de o Acheque Vai ser um jogo bem difícil Principalmente por ser Fora de casa Enfim Para a Série A é isso Falando de Série B O Náutico vem de uma vitória Em cima do Guarani Náutico que é o 11º colocado O Vitor Pescando gente Porque é muito time para falar O Vitória está em 8º Ganhou do Paraná por 1 a 0 Confiança empatou com o Figueirense Em 0 a 0 Está em 18º O pior é o Sampaio Corrêa Que está na última colocação Perdeu por 2 a 1 Para a Ponte Preta O CSA perdeu para o arquirrival Por 2 a 0 Está em 16º E o CRB até agora É o melhor nordestino Na Série B No momento Nesse início de campeonato É o melhor colocado Para subir dos times nordestinos Está em 5º Ganhou do CSA Por 2 a 0 Na última rodada O Fortaleza ainda joga A Copa do Brasil Ou não? Fortaleza joga sim Como foi campeão Da Copa do Nordeste Ano passado A moto está passando Aí ele só entra Nas oitavas de final Entendi Um beijão Até daqui a pouco A gente vai dando sequência aqui Boa sorte Fortaleza E a gente vai seguindo aqui Eu vou chamar Deixa eu só ver aqui Na minha cola Que eu acabei de botar aqui E eu já esqueci Ah Vou falar com uma pessoa Que Como é que eu posso dizer? Demonstrou toda a sua raiva Na quarta-feira Reclamou no final de semana Que não teve jogo Mas demonstrou Toda a sua raiva Na quarta-feira Do time sendo Eliminado Da Copa do Brasil Para o Vasco Andresa Me diz O que você ia fazer Com o Rafael Moura? Você ia botar O seu bicho feroz Para acabar Com o Rafael Moura Que bicho feroz É esse? Eu ia colocar Ia colocar ela Para morder O Rafael Moura Não queria que ela Mordesse o Rafael Moura Não Queria que ela Mordesse o Beto Também Para aprender Bater pênalti Mordeu o Marcinho Também Por ele existir Então Comentar sobre esse jogo Essa eliminação Assim A gente estava Muito confiante A gente já tinha ganhado O primeiro jogo Ai Eu vou tirar ela daqui Porque ela só morde O Thiago Largue Entrou com um time Assim Muito Muito ofensivo E Nos primeiros minutos Eu já percebi Que a diferença Do novo técnico Estava surpreendente Eu acho que foi até O melhor jogo do Goiás Esse ano Só que Aqueles gols também Do Vasco Meu Deus do céu Que azar foi esse Nossa senhora E assim Eu tenho muito O que criticar O Rafael Moura Ele estava morto Em campo Não estava jogando nada E assim Acho que devia ter Substituído ele Entendeu Não dá para manter Um jogador como ele Que está arrastando Pelo campo O jogo todo Entendeu Não entendi Não ter feito Essa substituição Mas foi doído Quando foi para os pênaltis Porque foi uma vergonha Aquele pênaltis Meu Deus do céu O jogo foi Assim Eu considero O jogo bem jogado Mas quando foi para os pênaltis Meu Deus do céu Eu queria infartar Morrer E assim A gente não teve jogo Nesse final de semana Eu acho que Uma semana toda Para treinar O time vai melhorar muito Vai pegar o Corinthians Agora é quarta-feira E eu tenho certeza Que a gente vai jogar Melhor ainda E ele também A contratação do Edilson Ele foi Ele foi Apresentado hoje Está tudo certo Ele vai poder jogar Já Não está ainda Também fisicamente Mas eu acho Que o Thiago Largo Pode colocar ele sim Para jogar E sobre o Atlético Goianiense Perdeu Para o São José De 1 a 0 Só que mesmo assim Foi classificado E no final de semana Perdeu também De 2 a 0 Para o Ceará E expulsou A lanterna É o último colocado E o Vila Nova Também conseguiu Um empate 0 a 0 Contra o Remo Vai jogar agora Contra o Santa Cruz Que é o primeiro colocado Né Na tabela Na Série C E Vamos com tudo Quarta-feira O Goiás vai ganhar agora Cara Eu adoro Quando você fala Do Vila Nova É uma É um negócio Você fala assim Ah O Vila Nova Tá lá Olha Olha Acho maneiro Acho maneiro Acho maneiro E Então Basicamente Você gostou Do novo técnico Do Sim Não faço ideia Me surpreendeu Tiago Largo Tiago Largo E tem um jogador Que ia vir Um vez Vai vir Do Goiás Quem é esse Andando aí Sim O Elias Então Tava Praticamente Tudo certo Pra ele vir Só que aí Eles estão Com um impasse Entre o pai Do Elias E o empresário De eles Eles não estão Querendo aceitar O salário E sinceramente Nem quero que venha Também Obrigado Beijão Até daqui a pouco Agora o nosso programa Que tem só mulheres opinando A gente vai falar De futebol feminino Olá Tudo bem Vem aí O nosso torneio De fute mesa Informações Pelo zap 966 444 804 966 444 804 Apoio C4 Esporte TV Mercearia Do Binho Terraço Do Coroa Você é lojista E comerciante Vem apoiar O nosso projeto De fute mesa Pra cima deles Olá Tudo bem Vem aí O nosso torneio De fute mesa Informações Pelo zap 966 444 804 966 444 804 Apoio C4 Esporte TV Mercearia Do Binho Terraço Do Coroa Você é lojista E comerciante Vem apoiar O nosso projeto De fute mesa Pra cima deles Beijo